E aí, tudo lindo? Tudo excelente? Eu sou o Navarro e estamos de volta aqui com mais uma gameplay de Scrap Mecante. E hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje não tem nenhum desafio de inscrito. Hoje eu não fiz nenhuma mega construção aí que os inscritos pediram, não. Hoje eu vou estar ensinando como baixar e instalar o mod do Grego. Ah, Navarro, o que é isso? Bom, galera, Grego, ele é um youtuber gringo que desenvolveu o mod no Scrap Mecante, que é uma alteração do jogo, para poder estar melhorando as construções, para poder estar corrigindo alguns detalhes que sem esses mods não daria para estar fazendo no jogo. Então hoje eu vou mostrar para vocês o que é esse mod, e vou explicar certinho, bem certinho mesmo, como que baixa e como que instala. Antes, eu queria só fazer uma propaganda aqui do canal, né? Se você é novo aqui no canal, já tem algum tempo que eu faço aqui as gameplays de Scrap Mecante. Inclusive tem algumas construções aí bem legais, né? Então se você quiser dar uma olhada em algum desses vídeos aí que está aparecendo, dá uma conferida lá. Se você gostar, deixa o seu like, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, né? Essa semana vocês viram que o Joe e eu gravamos um especial de Scrap Mecante, né? Então eu tenho certeza que muita gente, tanto do meu canal vai lá conferir o dele, e do canal dele vem aqui conferir o meu, beleza? Então só não esqueça de deixar o seu suporte aí, tranquilo? Então valeu. Bom, vamos lá, vamos voltar ao assunto aqui, vamos voltar ao mod do grego. O que ele disponibilizou no jogo? O que ele alterou no jogo? Deixa eu entrar aqui em inventário para mostrar para vocês. A primeira coisa é esses, os blocos aqui, como se fossem blocos de metal, mas são blocos amarelos de vários pesos. Por exemplo, esse aqui é o bloco leve, e esse aqui é o bloco ultra leve. Aqui tem o bloco pesado, equivalente a um bloco de metal, e aqui o médio, equivalente a esses outros blocos, como concreto, esse aqui listrado e tal. O que faz com isso? O que é legal de fazer com isso aqui? Por exemplo, se a gente pegar ele aqui, ele constrói como se fosse aqui um bloco de madeira ou de qualquer outra coisa. Mas ele é esse material aqui mais inerte, um material sem contraste, igual a madeira, o metal e o concreto. Então é um material bem legal de você estar construindo as coisas. Principalmente se você for usar esse ultra leve aqui para fazer coisas muito grandes. Dá para usar ele legal, e não vai ficar tão... Os controladores, os rolamentos não vão ficar tão sobrecarregados. O que mais que tem aqui? Aqui na parede tem vários tamanhos de roda, vocês estão vendo aí. Esses dois aqui primeiros são os dois que vêm no jogo, e esses dois aqui são as rodas que o grego colocou para a gente estar usando. Tem como colocar a calota aqui? Na verdade, essa calota que a gente coloca aqui é uma roda de trem, quer ver? É Steam Train Wheel lá, roda de trem a vapor, né? É beta version, beta version. Então é uma e a outra. Deixa eu colocar a outra aqui para você estar vendo. Então tem esses dois estilos aí, dá para você girar também, colocar o contrário aqui e tal. E nos carros, nos menores, tem como colocar essas calotas, mas... Eu não sei se fica tão legal, né? Ela fica assim, fica legal. Se colocar ela maior, fica legal. Quer ver? Deixa eu pegar uma média aqui que vai ficar bem da hora. Aí, carro esporte. Aí tem como você colocar essas rodas nos seus carros, né? Aqui também tem um thruster modificado. Vocês estão vendo essas pecinhas pretas aí? Se eu apertar aqui o botão, ele é um thruster modificado. Dá para fazer... Dá para colocar... Às vezes você quer construir uma coisa e o thruster é muito grande, fica feio, né? Não fica esteticamente agradável de se olhar. Então com os thrusters que ele colocou aqui, são só esses bloquinhos. Dá para você fazer bastante coisa, beleza? Tem aqui também um tipo de vidro com luz modificado. Eu não entendi isso aqui direito, cara. Mas é tipo aquele bloquinho de metal modificado. Ele tem um brilho e tal, muito da hora. E ele tem vários tamanhos aqui de... Tem aqui, ó, letras com... Blocos com letras. Dá para você escrever seu nome e tal. E aqui ele tem vários tamanhos, por exemplo, dessa pecinha aí que é aquele triângulo, né? Que é aquela pirâmide. E aqui tem uma cantoneirinha para você estar fazendo aí, acertando, arrematando, né? A sua construção. Aqui tem outra... Tipo um cone, né? Que dá para você fazer, por exemplo, fazer um acabamento na turbina do avião, alguma coisa assim. Então tem bastante coisa, galera. Aqui tem o vidro. Por exemplo, que tem esse vidro aqui que dá para colorir ele, né? E ele não tem divisa de bloco. Então ele é bem mais bonito esteticamente. Estou falando muita coisa. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, aquele carro lá que eu construí lá no vídeo do ComJoy. Olha só. Isso aqui é feito à base de mods mesmo, né? A base desse mod aí do grego. Então ficou essa pica-monstra aqui, Bigfoot, né? Que se você colocar ele aqui em comparação com um carrinho menor... Vamos clicar aqui. Vamos colocar aqui um carrinho menor. Vamos pegar esse... Esse aqui deve ter grandinho. Esse aqui é até grandinho. Se você colocar ele, dá para ver que a diferença é muito grande, né, cara? É muito grande. Esse Bigfoot aqui, vocês viram, passou por cima dos outros carrinhos lá no vídeo do Joy. Então, né, só lembrando, se você quiser construir uma pica-pa igual essa aqui, ou então... Eu vou deixar essa aqui lá na oficina da Steam. Eu deixo o link aí para se vocês quiserem dirigir ela, né? Ela tem aqui uma suspensão inteligente e tal, um monte de coisa. Se vocês quiserem dirigir ela, é só baixar lá na oficina da Steam, beleza? Se você... E, lógico, se você baixar na oficina da Steam, você tem que fazer o procedimento aqui que eu vou mostrar de baixar e instalar o mod. Tranquilo? Senão ela não vai funcionar. Senão você não vai conseguir construir. Beleza? Então vamos lá, eu vou ensinar como é que baixa, né, e instala o mod lá do youtuber grego. Vamos lá. Bom, pessoal, então você vai vir aqui, né, como vocês podem ver aqui, eu conversei com o cara, ele autorizou, né, eu fazei e tal. Aí você vai vir aqui no canal dele. Logo aqui no canal do cara. Se der para você se inscrever aí, mesmo o canal sendo em inglês, se inscreva, porque isso estimula o cara a estar sempre atualizando esse mod aí para a gente poder estar usando. E ele faz umas construções muito legais mesmo. Ele faz umas réplicas perfeitas de carro e tal. Se você depois puder, dá uma conferida aí no canal dele. A gente vem aqui em vídeos e o vídeo que você vai ter que entrar é esse aqui, ó. Scrap Mechanic New Party Rings. É esse que está escrito aqui na tumb, ó. Mod by Grego. Entra aqui. Se puder, já deixa o like aí para o cara, né. E aqui ele explica bem certinho o que ele construiu e tal. Se você entendeu um pouquinho de inglês, assista aí. Vamos dar um stop aqui. A gente vai vir aqui em descrição e vai vir nesse link aqui, ó, do Google Drive, tá? Clica aqui. E aqui você pode vir direto em download, tá? Eu já baixei, então você só vai vir aqui em direto em download e ele vai lá para a sua pasta de downloads, beleza? Chegando lá na pasta de downloads, o meu está aqui na área de trabalho. Você vai dar aqui um extrair, né? Eu já extraí. Então a gente vem aqui nessa pasta data. Aliás, essa pasta data aqui é a que você vai ter que transferir lá para o seu jogo. Mas o que você tem que fazer primeiro? Vem aqui nesse segundo aqui, bloco de notas, e copia esse endereço aqui do Windows Explorer. Copia ele aqui. Aí você vai no Windows Explorer. Por exemplo, clica aqui. Dá um CTRL V. E vem aqui e copia a sua pasta data, tá? Você vai dar um CTRL C aqui. Vai vir nos seus documentos e deixa a sua pasta data do seu jogo, a original, salva no cantinho quietinho aí, beleza? Então é isso que você tem que fazer, tranquilo? Feito isso, você volta lá na área de trabalho, vem aqui, abre essa pasta de novo e vai copiar a data que o grego fez, tá? Dá um CTRL C nela aqui. Aí você vai voltar aqui no Internet Explorer. Vamos voltar nesse outro aqui. Isso, aí você vai voltar aqui e vai substituir a sua data original, né? Você dá um CTRL V aqui. Vai substituir a sua pasta data original pelo mod do grego, beleza? Não tem problema, pode jogar aí. A única coisa que vai acontecer é quando atualizar a versão, os itens do grego lá não vão mais aparecer. Mas o jogo roda normal. Como o meu já tá aqui, eu vou só dar um X aqui pra não substituir nada, beleza? Feito isso, o seu jogo já vai estar com mods, né? Com o mod do grego aí, você já vai poder jogar sossegado, construir lá suas coisas diferentes, né? E ser o cara mais legal aí da sua rua no Scrap Mechanic. Beleza? Bom, pessoal, então, no mais é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou, deixe seu like. Se você quiser me desafiar a estar construindo alguma coisa aí no Scrap Mechanic, também deixe aí nos comentários, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu! Transcrição e Legendas por Quintana Carta